Oi, boa tarde. Tudo bem? Bom, meu nome é Lohan, eu sou um dos fundadores da Fomenta e a gente vai falar de um tema um pouco diferente aqui hoje. A gente vai falar sobre como a gente faz aceleração de ONGs, igual a gente faz aceleração de startups aí no mundo. Antes de começar, eu acho que a primeira coisa é o que a gente pensa quando a gente fala de ONG, né? Para quem não vive no meio do terceiro setor, muitas vezes a ONG é uma coisa meio etérea, ninguém entende muitas vezes o que ela faz, qual é o papel dela, ela só vive de doação, ela ajuda alguém, ela não ajuda alguém, as pessoas ouvem escândalos, né? Ah, a ONG serve para desviar dinheiro. Nossa, quantas vezes a gente escuta isso, né? Se você comparar o volume de organizações que existem no Brasil com a quantidade de escândalo, isso não tem menor representatividade. Tem muita gente boa trabalhando, né? E aí o que a gente vê, na verdade, é um paralelo, né? Porque a ONG nada mais é do que um empreendimento criado para resolver um problema social e ambiental. Ela não deixa de ser como uma startup ou como uma empresa criada para fazer isso. As pessoas foram atrás para achar uma forma, ela vivia ali dentro da sociedade um problema. Muitas vezes ela começa no próprio bairro, ela começa na própria comunidade, alguém viu aquilo, alguém se incomodou com aquele tema e, de repente, resolveram criar alguma articulação, criar uma organização para isso acontecer. A questão é que as pessoas não tratam esse paralelo como uma empresa. Porque, na verdade, se eu fizer uma pergunta aqui, quantos de vocês, levanta a mão quem acha que uma ONG pode vender produto ou serviço? Pouca gente, pouca gente, a minoria. Quem acha que uma ONG aqui pode ter lucro? Pouca gente também. Esse é um pouco do mito que a gente vive, né? Porque uma ONG, ela é sem fins lucrativos porque ela não pode distribuir lucro. Não é igual uma empresa, né? Uma empresa sobrou 10 mil reais no caixa no fim do ano, tem eu, tem você de sócio, a gente divide o dinheiro e tá beleza. A ONG, ela é criada para que aquele dinheiro que sobra no final do ano seja reinvestido nela. Para que ela consiga trazer mais atividades e beneficiar mais pessoas. Então, existe já esse primeiro mito que a gente precisa quebrar. A ONG, ela funciona como uma empresa. Ela só não distribui lucro. Mas ela pode ter essa finalidade de trabalhar. E olha só, né? Uma vez que a gente tem a ONG parecida com uma empresa, essas pessoas que criaram essas organizações e que gerem essas organizações, elas são empreendedoras. Elas viram o problema. Elas foram atrás, elas testaram uma solução e elas implantaram algo que funciona. E quais são os problemas que essas pessoas atacam? Todo mundo conhece essa figura aí? Esses são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Foi criado na ONU, em concriação e com o mundo, que são as agendas que o mundo todo tem que trabalhar até 2030. Os empreendedores que a gente está falando, as pessoas que fundaram e atuam diariamente nessas ONGs, elas trabalham nisso. Fome zero, educação de qualidade, igualdade de gênero, acesso à água, meio ambiente. E aí fica a questão, né? A gente está falando de gente que empreendeu, que criou um empreendimento, que estão resolvendo os desafios mais graves da nossa sociedade e a pergunta que fica é, por que que esses empreendedores não têm acesso às mesmas ferramentas e recursos que qualquer outra empresa possui? Hoje, se eu abrir uma startup de tecnologia, eu tenho acesso a programa de aceleração, eu tenho acesso à mentoria, eu tenho acesso à capacitação, eu tenho acesso a dinheiro. Mas se eu abro algo para resolver um desafio desse, desse nível de desafio que a gente está falando aqui, eu tenho muito menos apoio. Eu não sou visto como empreendedor. E essa é a questão que a gente trabalha para mudar. Como que a gente... Como que a gente endereça essa questão, né? A gente está dando mau contato aqui. Olha só. E aí a gente começou a se perguntar por quê? Por que que quando essa ONG é criada, por que que não existe essa relação? Por que que ela não consegue acessar uma empresa ou acessar pessoas para ter acesso à gestão e à capital? Porque se é uma empresa, toda empresa precisa de capital e precisa de gestão, senão não prospera. A ONG é a mesma coisa. Então a gente começou a investigar, no começo da Fomenta, que é a nossa organização, quais eram... O que que estava impedindo? O que que impedia uma pessoa ou uma empresa de se relacionar com uma ONG? E a gente chegou a quatro motivos. Depois de conversar com muita gente. Primeiro motivo. Não confie em ONG. É o que sai na mídia. Saiu o escândalo. Teve um instituto assim. Teve uma ONG assado. Três, quatro notícias. Por associação. Todas fazem isso. Segundo motivo. Eu não sei a minha causa. É uma questão importante. Seja dentro de uma empresa ou seja uma pessoa. Se aquela causa não se conecta comigo, aquilo não me traz algo que me puxa para querer fazer algo. Uma parceria. Eu posso ver a pessoa empreendendo para resolver um problema de crianças que não têm acesso à comida. Mas se a pessoa não se conecta tanto com aquilo, mas ela se conecta mais com algo ligado a idosos, ela vai querer apoiar aquela outra organização. Terceiro ponto. Acho que isso também as pessoas já viveram algumas vezes. Eu preciso... Ok. Eu quero... Eu preciso de um dinheiro. Uma doação. Ou eu preciso de uma ajuda. Para onde vai? Para quê? Você precisa de recurso para quê? Né? Para que eu vou usar esse dinheiro? Vamos supor que eu preciso de um recurso para construir cadeiras. Então, não quero 100 reais. Eu quero 78 reais e 47 centavos, que eu preciso para construir a cadeira. E o último recurso. Cadê a cadeira? Eu pedi o recurso para construir a cadeira, agora eu preciso mostrar a cadeira que foi usada com esse dinheiro. Ou se você me apoiou em algum projeto, eu preciso mostrar isso para você. Então, depois de a gente ter entrevistado mais de 200 empresas e pessoas, a gente chegou que esses quatro motivos são os principais hoje que estão atrapalhando as ONGs a conseguirem maior apoio das pessoas. Então, a relação não está legal. Então, a gente falou, poxa, o que a gente precisa fazer é mostrar para o mundo que essas pessoas que estão dentro dessas organizações são empreendedores e que eles precisam de apoio. Não é uma relação de coitado. Tadinho, ele está resolvendo um problema. Não. Eles estão empreendendo e precisam desse apoio amanhã real para a coisa acontecer. E aí, baseado nisso, há três anos a gente criou a Fomenta. A Fomenta é um negócio de impacto social e a gente criou, eu e a Isadora, que é minha sócia, pensando o seguinte, ok, se a questão principal é confiança, vamos resolver primeiro a confiança. Então, a gente vai descobrir ONGs sérias que fazem um bom trabalho, independente do seu tamanho, provar para as pessoas que essas ONGs são sérias e depois capacitá-las. Montar programas de aceleração para ONGs, igual fazem com empresas, igual capacitação que fazem com startups. A gente vai levar essas ferramentas para eles, tanto de acesso à gestão, quanto acesso a dinheiro. Se eu tenho uma ONG que recebeu apoio e se tornou mais eficiente, ela vai beneficiar mais pessoas. Esse é o ponto principal da coisa. Ela precisa melhorar, sempre, como qualquer empresa. E aí vem a primeira coisa, né? Ok, colocar no PowerPoint é fácil, né? E como é que a gente resolve a questão da confiança? A primeira coisa que a gente percebeu é que se a gente não mostrasse, provasse por A mais B para as pessoas e para as empresas que as ONGs eram confiáveis, nada iria acontecer em seguida. Então, a gente desenvolveu um processo chamado certificação. Então, a Fomenta desenvolveu uma ferramenta que analisa uma ONG como se fosse uma auditoria completa e dá um relatório para qualquer pessoa dizendo, olha, essa ONG, ela segue princípios globais de transparência e boas práticas de gestão. Tem um relatório completo dessa organização mostrando o que ela faz, quanto dinheiro ela movimenta, qual é a estrutura interna dela, qual é o papel dela na sociedade, por que ela deve existir. Então, esse é o primeiro processo que a gente criou para que as pessoas pudessem ganhar confiança. E, felizmente, eu acho que é uma coisa muito boa na situação que a gente fala no Brasil, de muito de transparência, a gente se tornou a primeira certificadora brasileira em um regime de 21 países. Então, a gente é a única organização do Brasil que certifica ONGs internacionalmente. Então, quando a gente diz para uma ONG, olha, está aqui, após toda a análise, você é uma organização séria e idônea e que tem boas práticas de gestão, todo mundo pode ficar tranquilo para trabalhar com ela, não só aqui no Brasil, como fora do país. Então, essa era a primeira coisa que a gente precisava resolver. Em seguida, colocando aqui que o nosso primeiro modelo, então, é certificar. Em seguida, veio a questão, ok, uma vez que eu sei que essa organização é boa, legal, como é que a gente dá apoio para esses empreendedores? Como é que a gente cria ferramentas? E aí a gente pensou o seguinte, como que a gente tira as melhores práticas, as melhores ferramentas, os melhores talentos do mundo empresarial, do mundo de startups e coloca isso adaptado para a realidade das ONGs? Por que elas não estão usando essas ferramentas? E aí esse foi o trabalho que a gente resolveu começar a criar em 2015, criando o primeiro programa de aceleração de ONGs. Então, a gente terminou lá no ano, em 2015, com 15 ONGs aqui num palco como esse, fazendo pitch dos seus modelos de trabalho, pedindo investimento numa outra relação, mostrando esses empreendedores e esses empreendimentos. E aí isso ficou, depois de 2015, a gente trabalhou nisso por algum tempo, foi uma série de aprendizados. E aí no final do ano passado, a gente teve uma história com o Instituto Sabin, que desde o começo eles vieram provocando esse tema com a gente, e dizendo, olha, como é que eu posso apoiar as organizações que eu apoio, além do tradicional, além do dia a dia? Como é que eu posso ter um papel de legado naquelas organizações? E aí a gente criou em conjunto um programa hoje, que está dentro do programa Criança e Saúde, que o Instituto Sabin, além de ceder exames para os atendidos das organizações, eles financiam um programa de aceleração para essas ONGs. 30 ONGs do Brasil inteiro, vêm para Brasília três vezes ao ano, e são capacitadas presencialmente e remotamente com todas essas ferramentas que a gente trouxe do universo de startups. Que ferramentas são essas? Vamos aprender a se apresentar para uma empresa, vamos aprender a gerir nosso fluxo de caixa, vamos melhorar nossa estrutura de comunicação, vamos olhar nossos processos de recursos humanos, como que eu faço a gestão das minhas pessoas dentro da organização, porque são os mesmos desafios que você encontra em qualquer empresa. Em qualquer empresa você tem os mesmos problemas, como é que eu vou gerir minha equipe, como é que eu faço todo mundo manter o ânimo, como é que eu faço uma comunicação que atraia as pessoas, como é que eu gero mais recursos? São essas ferramentas que a gente começou a adaptar e a trabalhar, hoje esse programa está rodando com organizações do Brasil inteiro. E aí, por fim, né? Conectando lá atrás com o que a gente conversou, se uma ONG pode ter lucro, mas ela só não pode distribuir, ou seja, ela tem que conseguir ter dinheiro em caixa. Certo? Toda empresa, nas nossas vidas, a gente tem que ter uma reserva. A gente tem que poder crescer, poder investir. Então, se a ONG precisa, como é que a gente ajuda ela a buscar um caminho de sustentabilidade econômica? O que é sustentabilidade econômica? Eu consigo me sustentar sem depender de uma pessoa só, ou de um único contrato com uma única empresa, ou com a prefeitura? Eu consigo ter um caminho que o meu dia a dia está mais estruturado. Eu vou levar a minha organização para um outro momento. E esse programa tem um componente interessante, porque todas elas passaram pelo diagnóstico antes. Aquilo que eu expliquei anteriormente. Então, ele é personalizado. Ela sabe os pontos dela que ela precisa melhorar. Foi mostrado para ela. Então, é a situação de cada um. Não interessa se a sua ONG tem três pessoas trabalhando, ou se é uma ONG que está em 110 países. Os desafios são da realidade de cada um. E aí fica aquela pergunta, né? Legal. Beleza, Lohan. Você está falando bastante aí, mas é possível? A ONG chega a um caminho de sustentabilidade econômica? E aí eu queria contar uma história para vocês, que a gente conheceu em 2016. A gente participa de uma rede, e a gente foi num congresso em Singapura. E lá falava-se muito de ONGs que tinham sustentabilidade econômica. Quando a gente chegou lá, nos levaram para uma visita numa organização que trabalhava com deficientes físicos e visuais, chamada BizLink, essa organização aqui. Quando a gente chegou dentro da ONG, eles foram fazer uma apresentação para a gente. E aí, ok. A gente está ali esperando uma apresentação dos programas. E a primeira frase do dirigente da ONG foi, olha aqui, Lohan, essas aqui são as nossas sete empresas. Eu falei, nossa. O que está acontecendo? Não é o tradicional que a gente escuta. Ele falou, olha, eu tenho uma empresa de call center, eu tenho uma empresa de mineração de dados, eu tenho uma empresa de terceirização de serviços, eu tenho uma empresa de presentes, eu tenho uma empresa de e-commerce e uma empresa de empacotamento. Com essas empresas, eu emprego 256 pessoas com deficiência e gero 500 mil dólares de lucro por ano. Em cinco anos, eu não dependo nem do governo mais para atender essas pessoas. Dá. Dá para fazer. E aí, o que foi mais fantástico, né? Porque, de novo, né? PowerPoint aqui aceita tudo, né? Ele falou, ah, você não está acreditando, então eu vou te levar na empresa que está fazendo empacotamento. Então, eu entrei num galpão e dentro desse galpão era uma empresa, então, que fazia embalagens de presentes. cada fluxo de trabalho, cada etapa da operação foi desenhada para a deficiência que a pessoa tinha que trabalhar ali. Então, a hora que eu entrei lá, tinha uma pessoa cega que estava fazendo um processo que ela estava fazendo tranquilamente, contando piada para um funcionário do lado que não tinha esse braço e estava fazendo um processo que ele poderia só usar esse braço. E aí, a empresa funcionava normalmente. Lá no canto, tinha um gerente dando bronca num cara que estava tomando café há meia hora. Ou seja, eu entrei numa empresa normal. Esse é o ponto. Não tinha nada de coitadinho e nada de diferente. E, além do dinheiro que a ONG conseguia arrecadar, remunerar essas pessoas, eles ainda sobravam dinheiro para atender as crianças, os idosos e quem não tinha condição de trabalho. Então, eles chegaram lá. Dá para fazer aqui? Estamos fazendo. Chegaremos lá. Esse é o ponto. A pergunta é, como é que isso foi possível? Como é que você conseguiu criar sete empresas? Ele falou, olha, Lohan, a primeira coisa, a primeira ideia que a gente teve foi de criar um call center. Como é que a gente cria um call center? Você sabe? Você sabe? Não, não sei. Quem sabe? Olha, uma empresa de call center. E aí, eles foram perguntar para uma empresa de call center, a maior de Singapura, e falaram, o que vocês fazem hoje de impacto social? Eles falaram, olha, a gente faz algumas ações, mas a gente está pensando em outras coisas. Vocês querem ajudar a gente a construir um call center? Poxa, vamos fazer isso. Então, a própria empresa, com a ajuda de uma organização que é parceira nossa, lá em Singapura, construiu o call center para eles, treinou as equipes, como funciona um call center. E aí, quando a empresa acabou a ação, ela falou, nossa, quer saber? Eu vou contratar o call center de vocês. Mudou a relação da empresa com a ONG. Não é mais uma relação de, ah, eu te dou um dinheiro, eu vejo como ajudar. Você agora é da minha cadeia de valor, você é meu fornecedor, a gente trabalha junto. A relação fica de igual para igual. Esse é o ponto que a gente está querendo levar. Todas as ONGs vão virar negócio? Claro que não. Tem um que não vai ter uma empresa, tem um que não vai criar isso, mas ela pode sim ter uma estratégia de conseguir ter mais doadores, ter mais pessoas que colaboram para atender outras pessoas, se tornar mais eficiente, melhorar o seu trabalho. Essa oportunidade que existe. E aí, eu queria contar alguns cases aqui, aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo até do programa que a gente teve, do próprio programa que a gente está fazendo com o Instituto Sabin, que foi uma creche que fica no Polo Petroquímico, na Bahia, e eles participaram no programa no primeiro dia. E o primeiro dia do programa a gente faz um negócio interessante, que é o tal do Elevator Pitch. Como que você explica o seu negócio, o que você faz rapidamente para alguém. E aqui no mundo das startups, o tradicional é que as pessoas falem em três minutos. Em três minutos você consegue explicar. E a gente fala, não, vocês conseguem mais longe. Vocês conseguem falar em um minuto e meio o que vocês fazem. Em um minuto e meio você consegue dizer qual a importância do seu trabalho, por que você existe ali, e por que você precisa de alguém para ajudar você. E vê bem, antes de eu entrar no exemplo, vejam como a simples mudança do formato, do discurso, muda a relação. Vamos supor que eu tenho uma organização que trabalhe com uma questão de violência contra a mulher. Se eu me apresentar da seguinte forma, olá, tudo bem? Eu tenho uma organização que trabalha de violência contra a mulher. Olha, é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito complicado, a gente faz tanto esforço, a gente precisa conseguir um dinheiro, porque senão não melhora, está muito difícil e complicado. Será que você pode ajudar a gente? A reação do outro lado que eu vou ter é, bom, esse é um problema da organização e ela está me pedindo ajuda. E, nossa, está complicado, será que eu vou ajudar? Aí você muda o discurso para assim, a cada uma hora, tantas mulheres sofrem violência doméstica no Brasil, ponto. Não é mais um problema da organização, é um problema de todos nós. Já começa aí a relação. Agora, eu estou ouvindo o discurso e você falou, beleza, eu preciso fazer alguma coisa. aí ela continua. Tem um caso aqui dentro de uma mulher que sofreu a violência doméstica, procurou o nosso atendimento e tudo aconteceu assim e se resolveu. É para isso aqui que a gente existe. Como ela, eu atendo mais 300 mulheres. Será que a sua empresa poderia trabalhar comigo e pensar junto como que a gente leva isso para mais longe? Vocês veem como muda a relação? Não é uma coisa de pedir, é uma coisa de estamos todos na mesma agenda. lá naqueles 17 objetivos, a gente vai trabalhar junto. É um empreendedor falando para o empreendedor. É uma nova relação que está sendo construída. E aí, quando a gente abre essas oportunidades, a gente não fala só sobre dinheiro. Imagina assim, quando eu tenho uma empresa, eu posso contratar uma consultoria, certo? Eu estou com uma dificuldade em gestão de pessoas. Eu posso ligar uma consultoria, pedir um orçamento, tenho um recurso, venho trabalhar e me ajuda a arrumar a casa. Mas se eu sou uma ONG e muitas vezes tenho um desafio de dinheiro curto, eu não tenho como acessar uma consultoria que sabe tudo lá que vai me resolver o problema. Agora, você tem de um lado ONGs que têm uma baita necessidade de melhorar a gestão e do outro lado você tem pessoas no mundo todo que sabem um monte de coisa de gestão e querem fazer algo para ajudar as pessoas. Como é que a gente faz essa coisa acontecer? Porque os dois lados estão aqui. Então, a gente faz programas hoje envolvendo as próprias equipes das empresas para ir lá resolver os desafios de gestão dessas ONGs. Um exemplo desse a gente fez com a Vale no Maranhão. Nós levamos 15 executivos da Vale para o Maranhão, do Rio de Janeiro para o Maranhão, para uma organização que lá era apoiada por eles, fundada pela própria Vale e que dava educação, saúde e refeição para 500 crianças. E eles foram para lá para trabalhar um único dia como um experimento. Nós preparamos as equipes para trabalhar um único dia para eles resolverem três desafios principais de gestão. E esse aqui foi o resultado. Em um dia eles montaram um plano de 7 milhões de economia para os próximos cinco anos. Simplesmente porque tinham pontos de vazamento de dinheiro e ineficiência. Com isso a organização vai poder zerar a fila de espera de crianças que estão esperando para ser atendidas lá. É direto, entendeu? É alguém entrando no problema com você. É alguém falando junto olha aqui, vamos olhar para esse negócio e vamos pensar numa estratégia para trabalhar. Então nunca é só uma relação de dinheiro. É uma relação de pensar junto, de construir junto. Sempre gestão e capital andando para o fim social. O fim do dia o que a gente quer é impacto social. mas esse é o pano de fundo que a gente tem que trabalhar. Esse aí foi um caso também muito legal que a gente fez em parceria com a Pixera uma organização dos Estados Unidos junto com a equipe da 3M. Nós chamamos 12 pessoas só que em um componente diferente. Eles eram de 11 países diferentes. Então a gente teve que trazer gente para traduzir e tudo mais e eles foram trabalhar em três ONGs de Campinas com onde fica a nossa sede. Olha só, a gente tem uma organização lá que se chama Associação Cornélia. Eles têm 12 oficinas que eles trabalham artesanato, eles trabalham, eles têm um próprio café deles, todos geridos e trabalhados por pessoas, adultos que tiveram algum transtorno, alguma deficiência mental, muitas vezes por uma dependência química ou algum caso de saúde mesmo. e essas pessoas trabalham fazendo artesanato que é um artesanato que já é vendido num preço legal, já gera um dinheiro para organização muito bom. Todo mundo conhece a 3M. O que eles fazem? Inovação e novos produtos. A gente colocou o time de três pessoas para trabalhar para desenvolver os novos produtos que aquelas pessoas iriam fazer para vender no ateliê. Vocês imaginam quando veio isso e vieram as ideias de design do que poderia ser construído. pensando já no mercado. Logo em seguida veio um time comercial dizendo como é que eu trabalho para colocar esse produto exposto lá na Tokstok ou na loja de varejo para vender. Então eles vieram montando toda a cadeia do que precisa para a ONG prosperar. Tanto é que no final a organização falou se eu tivesse que escolher entre receber isso de novo e receber uma grana com certeza eu chamaria essas pessoas de novo porque o dinheiro acaba. Mas o que eles me ensinaram aqui ninguém tira mais de mim. A gente aprendeu a fazer. E com isso o que vai acontecer? O ateliê vai vender mais essas pessoas são atendidas recebem um salário por trabalhar ocupam o seu dia usam sua criatividade e agora eles vão conseguir aumentar isso. Aumentar a estrutura da organização sempre com esse tipo de conhecimento. Aqui está só repetindo um pouco o que eu falei. E aí vem a pergunta tá bom mas e o dinheiro? Onde entra o dinheiro na conta? Até agora você não falou de dinheiro você só falou de gestão. A gente começa certificando a organização. A gente acelera a organização e agora sim ela está pronta para receber dinheiro. Por quê? Quando ela foi acelerada ela foi preparada com um projeto que agora ela sabe do quanto dinheiro ela precisa para arrumar a casa dela ou para crescer ou para atender mais pessoas. E aí sim ela está pronta. E aí a gente criou uma proposta que a gente chama de clubes de investidores sociais que a gente reúne pessoas e empresas que se unem e montam um grupo de recursos de dinheiro para apoiar os projetos das organizações que são aceleradas. As pessoas querem fazer algo mas tem uma experiência diferente. Eu não quero só doar. Eu quero doar e ajudar aquela pessoa a fazer aquilo acontecer. então naquele projeto da ONG do ateliê algum dos clubes vai colocar um dinheiro nela para ela poder desenvolver mais produtos para poder visitar cliente para produzir material mas eles vão ajudar a ir lá falar com a Tokstok aí falar com o Carrefour aí falar com os mercados. As pessoas vão se envolver. Então isso forma uma nova visão da doação porque para a gente o doador ele é um investidor. O que é investir? Investir é quando você cede algo esperando um retorno. Quando você é um investidor normal de colocar um dinheiro na poupança você investe o dinheiro na poupança e espera um retorno. O doador ele é um investidor social no futuro da sociedade. Ele investe um dinheiro ou seja é uma doação mas o que retorna para ele? Um futuro melhor para a sociedade que ele está presente. É uma questão de deixar um legado. E isso completa o que é o nosso modelo. Certificar, acelerar e investir. quando alguém pergunta o que a Fomenta faz é isso. A gente trabalha com ONGs fazendo o que? Certificando acelerando e investindo. Só para dar um contexto rápido hoje a gente no Brasil está apoiando mais de 100 organizações todos esses estados que estão pintados aí. São 14 estados mais aqui no DF que a gente tem uma grande concentração hoje. Hoje a gente tem quase 50 ONGs apoiadas aqui em DF em torno. são 37 cidades e a gente tem uma meta bem agressiva de apoiar 200 organizações até o final do ano. Alguns clientes e parceiros hoje que são empresas que trabalham com a gente aqui em diversos programas sejam programas que a gente está fazendo com a Coca-Cola no Nordeste para ONGs de acesso à água. Seja programas como a gente está fazendo com Copperfort e BRB com Sabin de acelerar ONGs aqui da região. A ideia é tem para todo mundo. todo mundo pode fazer algo. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Esse é o ponto. E se todo mundo pode fazer alguma coisa o que você pode fazer? Porque aí fica essa pergunta como é que eu me envolvo? Você você olha você vê aquilo você vê uma notícia e às vezes sei lá qual que é o alívio fazer um testão no Facebook? Xingar no Twitter? Como é que eu posso realmente tomar uma ação? E aí a gente tem algumas opções. Hoje por exemplo a gente tem pessoas que doam bolsas de certificação para as ONGs ou seja uma ONG quer passar por esse processo inteiro uma pessoa gosta se relaciona com ela e a pessoa doa essa certificação para ela ela compra isso da Fomento e fala olha faz esse processo que eles vão te ajudar a entrar nesse processo certificar acelerar e investir a entrada nesse caminho. e aí você pode estar pensando ok mas eu eu não tenho dinheiro para doar o que eu posso fazer? O que é legal quando a gente acelera uma ONG? A gente dá a ferramenta a gente mostra o papel deles como empreendedores e dá os caminhos mas e se você tem um desafio que é super específico nossa eu preciso melhorar a gestão de pessoas e montar um plano de carreira dentro da minha ONG como é que eu faço isso? Lembra que a gente falou que tem do outro lado um mundo de pessoas que querem fazer alguma coisa? E se a gente buscar alguém especialista em recursos humanos e coloca essa pessoa para ser mentora dessas organizações? E é por isso que sexta-feira que vem a gente vai lançar a nossa rede de mentores de impacto social que é um programa nacional da Fomenta que é muito interessante porque você vai entrar lá eu quero que quem tiver interesse siga a Fomenta nas redes sociais LinkedIn, Instagram é só procurar Fomenta com PH que vocês vão encontrar a gente lá na sexta-feira a gente vai fazer esse lançamento e a ideia é assim você não vai fazer uma inscrição você vai fazer direto uma entrevista e a entrevista é com a Isa uma inteligência artificial que a gente criou que vai conversar com você então o robô que vai te entrevistar e vai te fazer uma série de perguntas e bater um papo com você para entender as suas motivações por que você quer fazer no que você é bom e como que você pode trabalhar o que que você precisa ceder quatro horas por mês durante dois meses remoto as ONGs são de todo o Brasil então basicamente não tem desculpa para ninguém faça lá a entrevista é um processo seletivo e você tem um caminho claro para ajudar uma organização e você começar a sentir o quanto o seu conhecimento influencia porque poxa no final voltando o que a gente está falando eles são empreendedores as ONGs são empreendimentos formados por empreendedores tem uma mensagem que eu quero que saia na cabeça que é essa tem que mudar essa relação não são os coitadinhos eles são quem estão resolvendo os desafios reais tem como ajudar? tem está aí o caminho esse é um primeiro dos caminhos e o que mais pode ser feito aqui as redes eu sou o Lohan está aqui meu e-mail essa aqui é a fomenta espero que tenha ficado claro a gente vai abrir para perguntas e é isso obrigado alguém quer fazer pergunta aí? um por vez sem timidez alguém não entender não concorda? Olá Lohan parabéns para você e para toda a equipe que trabalha quais foram os momentos mais difíceis da estruturação do projeto quando vocês para colocar a fomenta em pé e mobilizar as pessoas nesse propósito que vocês têm? excelente pergunta o mais difícil foi entender que assim a gente tentou convencer muita gente no começo do papel da ONG falando a linguagem da ONG mostrando o papel para isso então a gente deu muito com a cara na parede para falar olha mas como assim não te choca a criança ter que receber uma refeição dobrada na sexta porque ela não vai comer no final de semana começou a ter uma indignação muito grande interna nossa a gente está dentro do problema e não conseguir mostrar isso para as pessoas então foi um tempo de entendimento até a gente chegar à seguinte conclusão se você quer criar um conceito novo você precisa embrulhar ele num conceito velho bem embrulhadinho algo que as pessoas já conheçam e falar a língua deles e aí quando a gente percebeu que ao invés de ser um processo de de colocar de ser colocar na mesa impor era um processo de empatia de eu entender o que se passa na cabeça daquela pessoa e depois jogar algo na linha dela teve um exemplo para mim que foi muito claro a gente no começo começou a trabalhar com algumas famílias de alta renda e no meio da conversa uma pessoa que tinha muita grana assim a gente falou alguma coisa no final do custo de taxas bancárias que a gente estava tendo sabe doc TED aí a pessoa perguntou assim como assim taxa bancária eu nunca paguei taxa bancária na vida que história é essa está me enganando olha só gente a pessoa não sabe que você paga quando você faz um doc olha a distância que a pessoa está da realidade isso foi uma coisa que acendeu a luz na sua cabeça opa peraí a gente precisa entender com o que a gente está falando então para cada esse foi o trabalho de entender quando eu estou falando com uma empresa eu vou falar no alinhamento do negócio na língua deles quando eu falar com uma pessoa que não sabe o que é doc eu vou ter que explicar com o exemplo da Gucci entendeu mas assim é uma coisa de entender a linguagem mesmo isso foi o mais complicado assim acho que hoje três anos depois ainda tem algumas dificuldades nisso mas está um pouco mais claro foi muito teste a gente testava e voltava para casa testava e voltava para casa mas essa foi um então na verdade eu não pude pegar o começo da sua palestra porque que nem você sabe que nem você sabe aqui na campus é uma loucura as três horas tinham três palestras que eu queria ver mas no ano passado eu criei um projeto chamado coberta amor que tem o intuito de arrecadar cobertores e agasalhos e distribuir para operadores de rua aqui de Brasília durante o inverno a gente esse ano teve um retorno muito grande na verdade a gente triplicou a nossa meta que a gente arrecadou mais de dois mil reais mais de duzentos cobertores e tudo mais só que a gente até agora não é uma ONG porque como a maioria dos participantes são menores de idade assim como eu e somos estudantes do ensino médio a gente não sabe quais são os benefícios de se ter uma ONG de deixar de ser um projeto apenas organizado por jovens e passar a ser realmente uma ONG ser institulada como uma organização não governamental que ajuda as outras pessoas então eu queria só saber um pouco mais sobre as vantagens de se oficializar uma ONG legal excelente pergunta primeiro parabéns viu a esperança do mundo está aí o pessoal está fazendo é muito legal ver isso e sim entendo o caos aqui eu fiquei uma hora perdido lá dentro procurando esse palco então olha só tem qual que é a questão tem muita ONG o último levantamento só que assim os dados de ONG no Brasil hoje consolidados eles não são muito certos tem um problema de dados muito grande mas o último levantamento que foi feito só que aí quando você faz o levantamento de ONG ele entra associação de condomínio entra associação empresarial meio que está todo mundo no mesmo bolo mas quando você junta tudo isso nós estamos falando em 820 mil ONGs no Brasil sendo que nos Estados Unidos só na área filantrópica são 1 milhão e 300 mil o problema é que você tem que tomar uma decisão se você vai abrir porque quando você vai abrir você vai ter que ter uma equipe você vai começar a ter um gasto de recursos você vai começar será que vale a pena não tem uma resposta mas a pergunta é será que vale a pena você criar uma ONG ou você levar esse projeto para dentro de uma ONG porque o que acontece quando você vai para dentro de uma ONG primeiro que ela já sabe onde está o problema ela está dentro da comunidade ah poxa onde eu distribuo o cobertor vou ter certeza das ONGs que a gente está participando se você for perguntar para eles vão te dar os pontos exatos onde precisa então eles já tem a inteligência de campo vocês estão fazendo a arrecadação então vocês trazem vocês estão falando a língua naquela história você está falando a linguagem do teu público e vai ajudar talvez dentro de ONGs não só com uma com várias elas te ajudarem talvez faça mais sentido e te gaste menos energia sabe porque você vai estar super entusiasmado com os teus amigos mas aí você vai ter que abrir mexendo no estatuto aí você vai ter que olhar a ata de eleição e entendeu vale se questionar vale se questionar por isso vai precisar buscar recursos tem que olhar esse risco de o projeto perder até um pouco do fogo sabe quando você entra nisso não estou dizendo para você não fazer estou dizendo para você fazer uma análise fria nisso o que vale mais a pena porque o que você quer no final do dia mais impacto é isso tem que colocar no final da conta eu tendo uma ONG vai ser mais rápido atender vai ser mais fácil arrecadar ou se eu formar uma aliança com 20 ONGs e todo mundo entrar no mesmo esforço o negócio vai ser maior a gente tem incentivado muito nisso nos Estados Unidos você tem ideia está tendo fusão e aquisição de ONG ONG grande eles estão pegando ONGs que tem 100 pessoas trabalhando espera aí nós estamos na mesma cidade fazendo a mesma coisa aí estão fazendo fusão uma ONG compra a outra sabe uma série dessas coisas porque eles estão começando a perceber que os esforços podem ser conjuntos nos programas de aceleração que nem esse que a gente está fazendo com o Instituto Saber a gente fala muito isso para elas vocês estão aqui na mesma região quem aqui compra fralda tem 20 creches na sala todo mundo será que se 20 chegarem para negociar com uma Pampers a conversa não muda sabe o potencial da junção das coisas é muito legal e eu acho que nesse fogo do projeto talvez vocês entrarem nessa linha de articulação eu vejo que faz muito sentido parabéns parabéns muito boa sua palestra e você falando assim que as pessoas que tem muita gente que precisa ser ajudada e também tem muita gente que gosta de ajudar eu queria saber assim o que você acha o que é mais difícil para fazer para essas pessoas se encontrarem é a comunicação a forma de incentivar as pessoas que gostam de ajudar ou encontrar essas pessoas o que você acha o que você acha que é mais mais difícil eu vou eu vou dar uma resposta dupla até retomando um caso que agora que eu lembrei que eu não concluí a história primeiro tem um documentário eu vou lembrar o nome na Netflix que é resultado de um estudo que eles conseguiram provar que toda pessoa nasce altruísta eles fizeram um estudo com bebês a partir desses bebês de quatro meses cinco meses fizeram experimento que mostrava qual altruísmo é algo nato eu sou biólogo de formação a gente fala muito dessas coisas na biologia então existe essa coisa a pessoa já nasce altruísta a questão é quanto isso está soterrado você nasce altruísta a sociedade vem enterrando isso em você e talvez você perca isso então a questão não é achar a questão é se comunicar então eu queria retomar o caso que a gente falou da creche que fica que fica lá no polo petroquímico da Bahia eles vieram para o programa esse aqui que a gente está fazendo com o Instituto Sabin e vieram e se apresentaram de uma forma naquela forma antiga que eu falei para vocês ah sim tá complicado eles voltaram com uma quatro frases quatro linhas e um minuto e meio explicando porque eles deveriam existir chegaram voltaram para a ONG montaram e-mail marketing para as empresas do local e mandaram essa frase para os caras e eles fecharam cinco parcerias com empresas de uma semana porque agora eu entendo o que vocês fazem sem vocês aqui é um baita problemão isso que precisa mostrar e também tem uma conexão com a causa esse é o ponto e cada um tem uma a pessoa pode falar assim ah não tem uma todas são importantes você não percebeu isso ainda mas tem tem alguma coisa que te faz chorar pode ser a pessoa mais uma vez eu fui conversar com um empresário que o cara era uma pedra nada mexe com esse cara não sei que na conversa eu falei de cachorro o homem desatou chorar entendeu é a causa de cada um tem gente que se move com cada a gente precisa descobrir o que essas pessoas fazem e dentro de uma empresa também não é diferente porque a empresa ela tem uma causa da empresa está alinhada ao negócio dela né o programa que a gente está fazendo com o saving criança e saúde está totalmente alinhado com o negócio da empresa então é a causa deles a causa de uma de uma natura meio ambiente você entende mas a natura está trabalhando empoderamento feminino agora faz sentido para a natura a gente quando vai conversar com uma empresa e também com uma pessoa tem que entender o lado da pessoa é um a empatia é algo crítico sabe a gente fala as vezes assim de comunicação não adianta só montar um slide bonito a gente precisa falar o que as pessoas estão querendo ter esse alinhamento não só falar por falar mas a interação tem que ser genuína por isso que a gente sempre incentiva assim não aborda já pedindo aborda tentando entender a pessoa poxa o que você gosta o que você está afim de fazer tem alguma história da sua vida tem um instituto parceiro nosso que ele estava conversando com um empresário muito rico que nunca fez nada ele falou olha eu pago meus impostos acho que eu já estou fazendo a minha obrigação emprego um monte de cliente beleza é um raciocínio clássico um belo dia ele teve um filho autista tratou com os melhores médicos do país beleza passou menino com 12 13 anos e um dia o cara sai do banho transtornado da esposa o que foi o que aconteceu o cara e os outros bateu sabe meu filho teve pronto tira um milhão do bolso por ano para ajudar a causa do autismo pegou pode levar uma vida inteira isso mas a gente pode acelerar a questão não é ficar oferecendo é fazer perguntas eu acho que esse é o ponto a gente tem que começar a perguntar 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 e aí ouvindo as respostas sim endereçando esse caminho primeiramente boa tarde e eu vi que você falou que quando você vai atrás da doação que é o motivo de renda você falou que o primeiro projeto tem que ser levantado para depois ele ser apresentado seja para a empresa ou algo assim como é que faz como é que vocês selecionam esse projeto para ele ser levantado e apresentado na verdade assim a gente trabalha focado quando a ONG já tem estrutura então que nem o caso do menino estava sentado aqui ele tem um projeto ele não tem ele não tem um CNPJ ele não tem nada então a gente não trabalha nesse caso por isso que a gente está falando para ele de repente trabalha dentro de uma ONG agora quando é com uma ONG que ela tem os projetos dela a gente tem duas formas ou as empresas nos levam para falar olha trabalhem com essas ONGs aqui ou a própria ONG nos procura segundo semestre a gente vai lançar alguns programas para você incubar projetos para você acelerar a sua ONG em que a própria ONG pode ir lá mas hoje é sempre alguém que financia isso ou a pessoa ou a empresa já escolhe as ONGs ou a empresa dá bolsas fala está aqui estou pagando para você melhorar ajudar os caras a crescerem 30 ONGs vocês escolhem são esses dois formatos mas a gente vai abrir um formato que a própria ONG possa ir lá no nosso site consultar e ir atrás disso e além disso gerar conteúdo tem muito material que a gente está criando agora para ajudar as pessoas vídeo esse tipo de coisa que a gente vai começar a trabalhar no segundo semestre mas é esse caminho quando você vai criar um projeto independente da situação você tem que primeira coisa que a gente sempre fala cara dá uma olhada no Google se não tem ninguém fazendo algo extremamente igual porque se tiver vai fazer junto vai dar mais certo beleza se não tiver como é que os projetos bem escritos são escritos hoje porque assim a gente já recebeu o projeto por exemplo que no final como é que você vai avaliar se o projeto foi bom aí a pessoa escreveu pelo volume dos aplausos está de brincadeira parece aquele programa do Silvio Santos que tem aquele aplausômetro não faz sentido estamos falando de impacto social a gente vai avaliar o projeto vendo se as pessoas se as crianças estão tendo acesso à escola pública entendeu e corrigindo começando a melhorar o desempenho na escola ah beleza sempre tem que pensar no projeto pensar no final dele o que eu quero atingir com isso e aí você começa a colocar ele de pé de trás para frente às vezes a gente fica até empacado no nome você vai começar um projeto novo a primeira coisa que dá no projeto é o nome aí pronto fica uma semana no nome do projeto o nome é o cerejinha ali bom gente já recebi a plaquinha ali já falei demais então obrigado qualquer coisa eu estou por aqui quem quiser bater um papo mas brigadão pela atenção de vocês beijo